Quero iniciar agradecendo a todos os presentes, em especial ao Wanderson. Wanderson, você será ouvido como testemunha no processo número 210, barra 2024, que trata da denúncia apresentada pelo eleitor senhor Donizete Nateres Feliciano contra o vereador senhor Jefferson Donizete Cardoso para apurar suposta quebra de decoro parlamentar. Conduta incompatível e improbidade administrativa vistos no inciso 1 e 3 do artigo 7º do decreto-lei nº 201, de 67, praticados pelo vereador no episódio relacionado à obra realizada pelo empresário Rômulo Tiago Soares da Silva, proprietário da lanchonete Espetinho do Orelha. Gostaria de saber, Wanderson, se o senhor conhece Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Tem algum grau de parentesco com o mesmo? Não. É amigo íntimo ou inimigo notório do denunciado? Não. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicialmente ou administrativamente ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não. Cumpre-me ainda adverti-lo que a testemunha que se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou o compromisso legal. Passo a palavra ao relator, nobre vereador, Alex. Bom dia a todos. Wanderson, Tatu, Alexandre, doutora. Há uma oportunidade para as perguntas. Me enviou. Bom dia, bom dia. Obrigado, Wanderson, pela presença. Bom dia, Alexandre, Alexandinho, vereador, doutora, mais uma vez. E, virador Tatu, o Wanderson, qual é a sua participação nessa situação toda em relação à denúncia e o que o Romulo Loria falou para a gente aqui na Câmara praticamente... Foi em duas oportunidades oficiais. A principal participação minha é perseguição política. Visto que não fui eu que embarguei a obra. E fui citado, que foi eu que embarguei a obra. Vocês podem procurar nos processos. Depois de embargado, eu comecei a receber inúmeras denúncias via WhatsApp. Inclusive, eu protocolei as denúncias que mandavam no meu celular. Temos o protocolo 3012 de 2023 e o protocolo 3013 de 2023. O 3012 foi encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente e ficou engavetado por mais de um ano. Era referente à denúncia que eu tinha recebido do Espetinho do Oreia. Mas, por se tratar na época de que tinham colocado o meu nome, eu não quis participar. Informei a procuradoria verbalmente que eu não iria participar de nenhum tipo de embargo, do qual eu não participei. Tudo o que falaram até o momento, para mim, é até interessante. Colocaram o meu nome em rede social, que eu perseguia fulano, que eu perseguia ciclano, e eu nunca embarguei aquela obra. Certo. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, acho que ela que vai responder, ou está tua. A senhora vai responder. Eu gostaria de fazer só uma pergunta aqui. E quando... A gente pode fazer, não é? Só para testemunha? Tá. O Anderson, o Oreia esteve aqui, aí ele afirmou para nós, mostrou, aliás, vários e vários áudios, aí, se a doutora quiser falar alguma coisa, vários e vários áudios aqui, do vereador Jefferson Tatu, dizendo que ele garantiria, ela que poderia fazer a obra, que ele garantiria, e toda vez, antes de... Não toda vez, talvez algumas vezes, antes dos fiscais irem lá, ele avisava o Romulo que os fiscais estariam indo. Você tem alguma informação sobre isso? Alguma participação? Qual era realmente sua função na prefeitura? A primeira vez que foi recebida a denúncia, eu não estava na prefeitura, mas eu sei que a fiscal Karina foi até o local, e o Oreia falou que ele já sabia que ela ia lá, até o... Deixa eu corrigir aqui, eu falei que não tenho nenhuma participação? Tenho uma participação, sim. A Karina fez o embargo, eu não estava na cidade no dia do embargo, e no dia seguinte ela precisava de uma foto para ilustrar o processo, e ela ficou com medo de voltar lá, e eu fui até o local tirar foto para ela. Minha única participação no processo. Também quero deixar claro aqui que houve participação de outros funcionários públicos nesse processo todo. Existe um processo número 122 de 2023, no qual vocês podem puxar pelo sistema. Eu na secretaria, o Adilson sabe disso aí, ultimamente eu sou meio coringa, eu não sou só fiscal. Falta atendente, eu trabalho de atendente, falta engenheiro para fazer a BITS, se falta motorista, sou motorista, e nesse dia eu estava atendendo. E chegou o protocolo 122 de 2023, e enquanto eu dei entrada no sistema, o então funcionário público, hoje vereador recém-eleito Lucas Moraes, chegou na minha frente e falou que precisava levar esse processo para o gabinete. E se vocês prestarem atenção, esse processo é um pedido a próprio punho do senhor Romulo, para autorização de construção. Ou seja, ele entrou com pedido de construção, sem engenheiro, sem nada, sem nenhum... E esse processo voltou para o gabinete, ficou alguns meses parado, e ele só voltou a tramitar depois das polêmicas. Desde então, todos os processos endereçados à Secretaria de Obras, passam pelo gabinete primeiro, para ver se é de interesse do governo ou não. Você disse que a Karina ficou com medo de... Qual seria o motivo do medo? Você disse que você foi com ela, daí, fazer a visita? É isso? De ameaça. Por exemplo, o senhor vereador Jefferson Tatu, era muito comum ele ligar para o Diego, pedir para me tirar do setor e para mandar minha cunhada embora. Minha cunhada é funcionária pública. Porque eu estaria atrapalhando o andamento das coisas deles. Eu tenho 16 anos de prefeitura. Há dois anos atrás, eu fui preso por defender minha honra e eu ouvi a seguinte frase de um colega, você não vai mudar o mundo. Só que o mundo inteiro também não vai me mudar. E a Karina, ela era recém-chegada na prefeitura e o setor de fiscalização, no mandato passado, ele não recebeu respaldo nenhum. Tanto é que todos os fiscais foram mandados para outros setores, português, claro, para a boiada passar. Hoje, o único fiscal do setor sou eu e sou incumbido de fazer outros serviços para que não haja fiscalização no município. Então, a Karina, ela ficou com medo pela constante ameaça que a gente vinha sofrendo. Tanto é que, logo depois, ela também sofreu um processo administrativo e quase foi mandado embora. O Diogo, que também era fiscal, foi mandado para outro setor. Tudo em nome da boiada passar. Você disse que você foi com ela daí? Eu não entendi, desculpa. Eu fui tirar foto. Só fui tirar foto para ela ilustrar, porque é aquilo que a gente costuma falar, o processo precisa falar. E no ato do embargo, ela precisa ter uma foto. E ela esqueceu de tirar foto, porque ela ficou nervosa com o que estava acontecendo, gente defendendo o, então, infrator. Agentes públicos defendendo o inflator. E ela ficou nervosa e esqueceu de tirar foto. Eu voltei no dia seguinte para tirar foto. Você conversou com o Romulo? Não, eu estava tirando foto do outro lado do rio. Ele perguntou o meu nome. Eu falei que meu nome era Prefeitura Municipal de Piedade, até porque, quando eu represento a Prefeitura, eu não tenho partido político, não tenho religião. Quando eu represento o município, meu nome é Prefeitura. Ele falou que ele ia me matar, e eu saí de lá e fui fazer um boletim de ocorrência. Em algum momento você ouviu o nome do vereador, Jefferson Tatula? Dele, não. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Vanderson. Presidente, Alex, relator, nem membro, doutora, Michele, vereador Jefferson Tatu. Eu tenho uma única pergunta só, Vanderson. O senhor Romulo esteve aqui e disse que o vereador Jefferson dizia que era eu, eu e o vereador Vand, mas eu vou falar de mim, quem fazia as denúncias para prejudicar. Eu não tive a oportunidade de perguntar nem para o Alvair, nem para a Bárbara, eu não estava aqui, mas perguntando para você como fiscal, você chegou a receber alguma denúncia da minha parte, você disse que recebeu denúncias em WhatsApp, você, estando lá no setor, soube se eu denunciei lá no setor ou eu fiz alguma denúncia diretamente para você a respeito do espetinho da orelha? Não, não recebi nenhuma denúncia, até porque acho que você não tem nem meu número, pelo menos eu não lembro de ter conversado via WhatsApp. foram dezenas de denúncias, não foram, não foi uma ou duas, foram dezenas de denúncias de vizinhos, de ambientalistas, eu tenho um monte de colega aí, ambientalista, mas por parte do vereador, nenhuma. Obrigado. Adeus. Vanderson, gostaria de saber de você, se em algum momento o Jefferson chegou a ligar para você ou mandou alguma mensagem ou te procurou pessoalmente para falar sobre esse caso. Na verdade, depois do ocorrido, que ele ligou para o Diego, e eu não sei o motivo, o Diego fez eu ouvir toda a conversa, quando ele pedia a minha cabeça e a da minha cunhada, que nós dois não iríamos deixar ele fazer o serviço deles. Quero deixar claro aqui que eu fui bastante, fui bastante admirador do Tatu, minha família era eleitor dele, e quando isso ocorreu, eu fiquei bastante chateado, liguei para ele, desabafei algumas coisas, e ele, por telefone, ele defendia veementemente o direito do cidadão ficar em área pública e APP à revelia da lei. Na minha parte... Bom, Nelson, só para eu entender, foi falado aqui pelo meio ambiente que eles abriram um protocolo 3.014-2023. E aí, você falou que tem um protocolo de 3.012-2023 também, será que não é 2022, será? Porque não vai bater aqui, se é um ano... Não, o meu protocolo, eles engavetaram, inclusive, o que acontece? Desculpa, não sei se tem alguma... Mas eu sou muito sincero no que eu falo. Nos últimos anos, na prefeitura, os protocolos dependem de quem assina. Ou ele vai para frente ou ele para. Se é de inimigo político, eu paro e não acontece nada. Inclusive, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho provas. E se é de amigos, tudo acontece, ou se é para prejudicar amigo, vai... Como foi o 3.012. Ele ficou mais de um ano parado sobre a tutela do senhor, então secretário Alberto Minoro, mais de um ano parado. E, alguns meses atrás, ele foi para o arquivo morto sem sequer uma vistoria do meio ambiente. Inclusive, alguns meses depois, a secretaria do meio ambiente me enviou uma denúncia de um lavador que pegava 3 metros, 3 metros em área de preservação. Estava a 27 metros do rio. E eu fui muito sincero. Sou sincero, inclusive, para escrever. Eu falei que só despacharia aquele processo, que era um processo com uns 3, 4 meses depois, depois que eles respondessem o meu 3012. Porque alguns processos andam e outros não. Então, esse 3012 foram referentes às denúncias que eu recebi. Eu não ia segurar no meu celular. Eu protocolei. Ele ficou parado por mais de um ano e foi arquivado. Não é o mesmo processo. 3014. Obrigado. Isso foi isso. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Na realidade, eu queria entender a relação entre você e o Tatu. Se teve alguma relação nesse caso, se não. Não a partir da administração, porque não convém agora, porque o assunto é a suposta infração do vereador Tatu. Eu queria saber de você a relação entre vocês, se ele te avisava de alguma coisa, se não. Ou se ficou somente sobre a responsabilidade da Karina, que você citou. Você quer saber sobre a minha relação com o Tatu? Isso. Do caso. Do caso? Isso. Se você teve alguma relação ou só a foto? só a ligação que eu fiz, eu fiz para ele, não foi ele que me fez, porque eu tinha ouvido ele falando que eu estava atrapalhando o caminho dele, e eu como tinha uma consideração imensa, meu pai, inclusive, chorou o dia que ele soube que o Tatu fez, porque meu pai era fã do Tatu. Meu pai cresceu, o Tatu cresceu com o meu pai. Meu pai chorou o dia que ele soube do ocorrido. E o Tatu sabe do que eu estou falando. Então, a nossa relação, nesse dia, eu liguei porque eu fiquei muito chateado. Assim como eu tenho boa relação com o Adilson, com o Alex, tenho pouca relação com o Xandinho, mas tenho muita relação, eu tinha muita relação com o Tatu. E, nesse dia, a confiança acabou, eu liguei para tirar a satisfação com ele, eu percebi que ele defendia uma pessoa que está para defender lei, para executar lei, ele defendia que alguém trabalhasse fora da lei. Essa é a nossa relação da última ligação do caso, foi essa. Só. E eu, e os áudios que ele mandou para todo mundo, dizendo que, inclusive, para o senhor Romulo, dizendo que o problema da não liberação era eu, como se eu fosse o Deus da prefeitura. Acho que todo mundo ouviu esse áudio, acho que o Romulo deve ter mostrado aqui, que, no vídeo, inclusive, que ele fez falando mal de mim, falando que o culpado era eu, que o perseguidor era eu, que, inclusive, era famosinho. mas isso foi uma falácia inventada por alguém. Não sei quem foi. Tá. Em relação ao Romulo, ele chegou a te ameaçar, a fazer algum... Duas vezes. Duas vezes. Uma lá e uma em cima da faixa de pedestre da rotatória. Eu estava com duas cirurgias feitas há 15 dias. e ele falou novamente, eu vou te matar. Tá. Mas isso é normal. Para mim, que sou fiscal, para receber 500 ameaças e a gente é prova de bala e não morre. É, ameaça não digo que é normal, mas, enfim. E, hoje em dia, a sua relação com o Romulo, como que é? Você tem contato com ele? Nenhuma. Pelo menos umas duas vezes por semana eu tomo café no mesmo lugar que ele toma, ele me olha de longe, nem me cumprimenta. Só isso. Só para confirmar, então, a sua relação com esse caso é só a foto mesmo? Só a foto. Só a foto e o telefonema com o tatu. Certo. E a funcionária pública é a Karina, que fez todo esse trâmite de embargo da O... A funcionária pública que iniciou é a Karina. aí tem as pessoas que seguraram o processo, que é Vinícius Leal, que é o Lucas, que é a Bárbara, que é o Minoro. A guarda municipal, até porque o local que ele está é a área pública. A área pública é dever da guarda municipal tomar conta. Se a gente for analisar o caso, não era nem passível de embargo. O local era passível da guarda municipal chegar até o local e falar, você está invadindo. porque a guarda municipal, se ela pega um mendigo na calçada, eles vão chutar um mendigo, tirar ali, porque é a área pública. Agora, um cidadão que está obtendo lucro em área pública, a guarda municipal deveria fazer a mesma coisa. A minha única participação foi quando eu falei para a Karina. Karina, como ela é nova, funciona assim, 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 enquadra em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa, e você fala para a pessoa que está executando, que ele está em área pública, para ele não ter mais prejuízo para ele parar. Porque a gente costuma... Então, você orientou a Karina a tomar alguma providência, a embargar a obra? Não, eu orientei quais os artigos que ela usaria, porque ela era recém-chegada na prefeitura e ela não sabia. Daí, eu orientei ela quais os artigos, porque ela... Você pode dizer quais foram as suas orientações para ela? Não, eu só mostrei na lei municipal 3939 qual é o artigo do embargo, que eu não lembro, acho que é o artigo 114. Do embargo? Do embargo. Ah, então você orientou ela. Certo. Acho que sem mais perguntas. Obrigada. Só para ficar claro, eu orientei a questão técnica. Eu não dou ordem para ela, quem deu ordem para ela foi o chefe dela. presidente, não sei se é oportuno, mas as pessoas que foram citadas seria bom prestar algum depoimento na casa também, para confirmar aquilo que o denunciante falou aqui, que favoreceu o processo. Acho que um pouco grave, não sei se a gente pode ver depois, mas seria bom deixar relatado isso, que seria importante. Obrigado. Sim, na verdade nós fizemos já um documento, enviamos para a prefeitura pedindo todos os processos, inclusive lá vai constar quem foram os profissionais que atuaram nessa situação. Então, após esse retorno, após todas essas falas, a gente senta, a comissão senta para a gente ver os próximos passos. não tendo mais nada, agradeço a presença de todos, peço ao Wanderson que aguarde. Presidente, desculpa só demorar para interromper. Pode. Pegando a fala do Alex, eu acho que tem várias perguntas aqui que não dá para ser feitas nessa situação. A gente avalia aquela possibilidade de uma cariação do Rômulo, do Sr. Oreia e do Jefferson Tatu. Vou desclarecer algumas coisas, se for possível, claro. Ok, vai ficar tudo registrado em ata e aí a gente pede orientação da casa, qual que é o caminho que a gente pode tomar daqui para frente. Sendo assim, eu agradeço ao Wanderson e peço que ele aguarde até a lavratura da ata. Obrigado.